Mas nós louvamos a Deus e todos, cada semestre, vai ao apoio a vocês. Pastor Alcebides tem dado apoio a todos os projetos, a visão que Deus o deu é bem larga e a igreja entrou numa nova caminhada, a igreja associada ao Instituto Bíblico, que é de montar um departamento de comunicação e seja capaz de produzir em fitas cassetes, programas de rádio, cursos, para quem não sabe ler, gravar todos os cultos. Hoje, quando termina um culto aqui, se alguém quiser ter o culto, terminado o culto, já há tantas fitas quanto necessárias para vender ou dar. Todos os cultos nossos são documentados para futuramente quisermos ouvir, documentarem ou passarmos a quem necessário. Pois em vídeo tem, vídeo cassete, capaz de produzir um programazinho de televisão, pequeno, para lançar na televisão. E nós estamos falhando e crendo que Deus vai fazer, nesse pequeno começo, grandes coisas. Amém! Grandes! A chegada de vocês está no comentário a essa festa.